Olá, sou o Ricardo Pereira, sou atleta de CrossFit e sou coach no CrossFit O.P.O. no Porto. Eu decidi construir uma boxe na minha garagem porque é uma excelente alternativa para quem tem menos tempo para treinar e uma vez que vou ser pai em breve e tanto eu como a minha esposa gostamos muito de treinar e faz parte integrante das nossas vidas para não abdicarmos dessa parte conseguimos juntarmos uma maneira a conseguir fazer o nosso próprio espaço de treino que está disponível 24 horas por dia o que pode ser uma grande vantagem quando nascer bebé e o tempo for mais limitado será uma grande mais-valia para nós podermos treinar a qualquer hora. As pessoas podem achar que é preciso um grande espaço para ser uma garagebox ou uma box na garagem mas não é na verdade muitas vezes nós só precisamos de um ou outro instrumento para conseguirmos fazer uma variedade enorme de treinos comprando simplesmente duas kettlebells por exemplo ou uma kettlebell, comprar uma barra, comprar algum peso se não tiverem sítio onde possam deixar cair a barra à vontade e eventualmente comprarem uma barra para fazer pull-ups que consigam aplicar em algum sítio ou até comprar halteres, comprar uma airbike basta às vezes comprar um instrumento ou dois para conseguir fazer uma variedade enorme de treinos e nem precisam de o ter na garagem, podem ter num quarto que não usem ou podem ter até mesmo na sala o que é certo é que quando nós queremos efetivamente treinar temos que arranjar uma maneira para o fazer e esta pode ser uma maneira excepcional para quem não tem horário que consiga às vezes conjugar com uma box pro sítio congenado alguém que tenha um estilo de vida ou um trabalho que obriga a ter que ir para o trabalho muito cedo não sabe a que horas vai sair, então eventualmente acordar um bocadinho mais cedo, treinar em casa fazer um treino em casa e depois disso ir trabalhar e ficar com o dia já livre ou até quem chega mais tarde a casa já não chega nos horários em que as boxes têm aulas a decorrer ou o ginásio já está a fechar, então chegando a casa conseguimos ter sempre um espaço onde treinar e é isso que depois faz a diferença Música 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 Música